Vamos falar do Diplomata, novo conceito em hospedagem e permanência aqui na cidade de Sobral. Venha conhecer o que o Diplomata oferece de melhor para você. Diplomata, aberto 24 horas. Faça já a sua reserva através do seguinte telefone, 3611-0943. Diplomata, novo conceito em hospedagem e permanência. BR-222, cidade de Sobral. Acesse sobralnamidia.com.br. O compromisso com a verdade. BR-222, cidade de Sobral.